Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia para você, o programa Pai Eterno desta segunda-feira começa agora para todo o Brasil É uma alegria estarmos unidos pela nossa fé e devoção Então, hoje nós voltamos a exibir as reportagens especiais sobre as novenas internacionais 2016 Você continua rezando com o Padre Robson da Itália E aqui no programa Pai Eterno nós te levamos para conhecer os lugares que fazem parte do itinerário de orações Deste terceiro e último ciclo novenário Mas olha só, antes de qualquer coisa, você fica por dentro sobre tudo o que acontece relacionado à construção da nova Casa do Pai Além do trabalho cotidiano dos operários, outros serviços acontecem em paralelo à obra Tudo para garantir a estabilidade e a segurança do novo santuário Vamos acompanhar detalhes na reportagem No quadro Mãos à Obra desta semana vamos falar sobre um trabalho muito importante Que é feito tanto aqui no canteiro de obras do novo santuário Quanto fora em um laboratório Que é o controle tecnológico do concreto utilizado aqui Para falar mais sobre o assunto, o engenheiro civil César Augusto vai explicar para a gente César, como é que funciona a questão do controle do concreto? Como é feito na teoria? Bom, ele acontece em duas partes A primeira parte acontece na obra Quando chega o concreto produzido em uma usina por norma E se colete parte dessa amostra e leve para um laboratório Onde vai passar por um processo de cura E aí nós vamos verificar quanto que está dando essa resistência No caso aqui na obra, tem-se uma base de se fazer concreto aqui mesmo, né? Sim, nós temos um ponto, um local destinado para isso Onde fica um técnico esperando o concreto chegar Após a chegada do caminhão Nós coletamos essa amostra Depois de 48 horas a gente pega, recolhe e leva para o laboratório Passa por um processo de cura E por que essas 48 horas? É o tempo que o concreto leva para ficar firme? A norma fala que até 48 horas É até ele entrar no estado de pega Como a gente diz, num termo mais técnico Mas para a gente ter um entendimento melhor É o processo onde ele está um pouco mais firme para ser coletado e transportado Então em resumo, após 48 horas Pega-se parte desse concreto que foi utilizado em algum ponto aqui da obra E leva para o laboratório Isso E qual que é a importância disso? A importância é que estamos tentando aproximar Daquilo que realmente está sendo colocado na estrutura da obra Porque após a cura Nós vamos passar por um processo de ruptura desses concretos Até chegarmos a uma resistência E aí nós saberemos E informaremos para a obra Qual que está sendo a resistência daquele concreto Exatamente daquele concreto que foi usado naquela peça Naquele pilar Naquela estrutura Para que no futuro não haja problemas de ruptura Problemas com a estrutura em si Realmente é muito importante Então vamos lá mostrar como é recolhido esse concreto? Vamos lá Tá bom, mas agora só amanhã No quadro Mãos à Obra Vocês vão ver como é recolhido o concreto Até lá Hoje ainda você vai saber de onde o Padre Robson reza Neste último ciclo novenário Nas novenas na Itália Fique com a gente E não perca a seguir aqui no programa Pai Eterno Pai Eterno é minha força Ele é minha morada Com o suor do meu trabalho Vou seguir minha jornada Jornada de muita luta De fé, de devoção Eu sei que tudo muda Com minha participação Braço forte é construir Com o Espírito fraterno Todos juntos na missão Operários do Pai Eterno A nossa gratidão a você que continua conosco Agora o assunto é o ciclo que encerra as novenas internacionais 2016 Depois do interior da Itália Chegou a vez de Padre Robson rezar na capital do país Várias igrejas são sede para as orações do Santo Terço E das novenas dos filhos do Pai Eterno E de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Música Depois de passar por cidades do interior italiano Padre Robson vai até a capital da Itália Roma, onde fica o estado oficial da Igreja Católica O Vaticano Roma é a quarta cidade mais populosa da Europa E faz parte da história da humanidade Sua existência abrange mais de 2.500 anos E por esse tempo é conhecida como a Cidade Eterna É nela que acontece o terceiro ciclo das novenas internacionais 2016 Rezar pelas intenções que as pessoas nos mandam Nesses lugares sagrados, nesses lugares benditos É nos colocar diante do Senhor um pouco mais próximos De forma mais intensa, como se fosse uma campanha de fé Como se fosse um momento de oração forte, de corrente ainda mais forte de preces Por isso, esses momentos são muito especiais Muitas mais graças são alcançadas Porque também existe uma evangelização acontecida na oração Junto com o Padre Robson Vamos passar por lugares que representam histórias do cristianismo E da Igreja Católica A novena dos Filhos do Pai Eterno No terceiro ciclo das novenas internacionais 2016 Acontece aqui na Basílica da Santa Cruz A Igreja, além de guardar as relíquias da Paixão de Cristo Ainda é considerada território de Jerusalém, aqui em Roma É preciso entender que nós não adoramos nenhum objeto Que nós chamamos de Santa Cruz Assim como não adoramos imagens e nada mais Nós adoramos o mistério da morte de Cristo na cruz Por isso, mesmo na Semana Santa, quando fala-se de adoração da Santa Cruz É a inclinação que nós fazemos É a adoração ao mistério do amor infinito De um Deus que morreu por nós Então, eu adoro o mistério da Santa Cruz A Basílica da Santa Cruz de Jerusalém Está localizada em uma das praças do centro de Roma As vias de acesso estão diretamente ligadas Às Basílicas Maiores de São João de Latrão e Santa Maria Maior E falando em Basílica de Santa Maria Maior A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Vai ser rezada ali, bem pertinho Aqui em Roma, na Via Merulana Muito próximo à Basílica de Santa Maria Maior Fica o Santuário Internacional da Mãe do Perpétuo Socorro Este lugar centenário foi escolhido como cenário Para que o Padre Robson reze as novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro O terceiro ciclo das novenas internacionais 2016 O Santuário fica ao lado do Convento Redentorista em Roma O lugar guarda o quadro original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que foi entregue aos missionários redentoristas pelo Papa Pio IX em 1866 Estamos neste templo celebrando 150 anos daqueles acontecimentos Por isso é muito importante para nós estes dias Porque 150 anos são muito comparado como começou a devoção Faz 150 anos e como agora a Virgem se encontra presente em todos os países do mundo Penso que é uma das imagens mais veneradas em todo o planeta Um pouco mais afastado de Roma fica também um lugar singular para os católicos Isso porque lembra a história de São Paulo Que foi apóstolo de Cristo sem mesmo tê-lo conhecido Aprendeu sobre Jesus Cristo Conheceu os apóstolos E empreendeu um itinerário gigantesco Não somente em distâncias Mas em qualidade Mostrando aquele Cristo que ele nunca viu com os olhos ou tocou com a mão Mas que ele experimentou no coração De uma maneira tão plena Como também nós podemos experimentar Se formos realmente desejosos do amor de Deus Se formos realmente filhos do Pai Eterno O Vale do Martírio de São Paulo Além do Belo Jardim Esse lugar ainda tem três igrejas que simbolizam O martírio e o sofrimento de Paulo que lutava pela Igreja de Cristo É aqui que nós vamos rezar o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno Neste último ciclo novenário das Novenas Internacionais 2016 São três igrejas no mesmo vale Cada uma com uma surpresa diferente E símbolos da história de São Paulo Além é claro do jardim que deixa o lugar ainda mais bonito E convida a um encontro com o Pai Eterno na natureza Centenas de grupos de fiéis passam pelo vale todos os anos Eu vim aqui porque gosto de rezar Gosto muito da pintura De todas as coisas antigas É muito belo e característico Se sente muita paz Tanta paz aqui É um lugar que nos sentimos renascer Basílica de Santa Cruz em Jerusalém Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E Vale do Martírio de São João Esses são os lugares escolhidos para esse terceiro E último ciclo novenário das Novenas Internacionais 2016 Continue enviando as suas intenções para o portal www.paieterno.com.br E amanhã continua a série especial sobre lugares importantes para os filhos do Pai Eterno Que rezam as Novenas Internacionais 2016 Você não pode perder as reportagens especiais Que nós preparamos para que você conheça os lugares De onde o Padre Robson está rezando junto aos devotos de todo o Brasil Que esta semana seja de muitas realizações em sua vida Que a graça e a paz do Pai Eterno Estejam sempre com você e a sua família Fique com Deus Tchau, tchau